Nero aqui gente, bom dia, bem vindos a mais um vlog de agosto, né? Se você não sabe o que é VEDA, é vlog todo dia em agosto, tá bom? Acabei de acordar agora há pouco ali, agora eu vou tomar um café Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vlogs, né? Porque tem vídeo todo dia agora E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Eu vou mostrar agora um pão que eu adoro aqui nos Estados Unidos, né? Eles chamam de Hawaiian Roll, né? Hawaiian Roll é tipo um pão, vamos falar, um pão de leite, né? Ele é bem maciozinho, esse daqui vem 18, né? É bem baratinho, eu comprei no Walmart lá É bem gostoso pra tomar café Vou comer um pão, não sei nem com o que, deixa eu ver aqui Temos a nossa geladeira Ah, eu vou comer com atum, um patê de atum que eu fiz aqui, senão vai estragar Oi gente do canal, é assim que eu acordo? Acordo e já vai assistir Felipe Neto, já O que que tem? Eu gosto Assistir não, né? Porque ela coloca pra assistir ali e deixa o bagulho tocando sozinho lá no banheiro Você fala isso, mas quando você pega umas partes aí assistindo comigo, você dá risada Dá risada, né? Vou chorar Tá vendo, é assim que é o pãozinho, parece uma bisneguinha, né? Bem molinho, bem gostoso Agora eu vou comer esse pão aqui e vou começar a editar o vídeo de ontem, né? Que vocês vão ver Hoje, eu acho Não, vocês vão ver ontem Sei lá, mano É o vídeo aí de ontem, né? Eu ia editar o vídeo agora, né? Mas eu tenho que ir lá no mercado Porque é uma pessoa que quer fazer torta de limão e tá me fernizando Então, deixa eu ir lá no mercado Vou pegar um boné aqui Esconder o cabelo feio Eu falei que eu ia dormir ontem, a hora que eu cheguei Mas acabei ficando acordado até umas 3 da manhã Esperando um vídeo lá que supostamente era pra eles iam fazer uma live Falando um novo tipo de energia É dessas energias livres, sabe? Tipo a do Tesla E aí eu acabei ficando ansioso pra ver o bagulho, né? E no final foi clickbait No final eu abri uma página de uma loja lá e fiquei bem bravo, velho Tipo, perdi 3 horas de sono pra nada, tá ligado? O primeiro de tudo que eu tenho que comprar aqui é leite condensado e creme de leite Melhor pegar uma cestinha O mercado tem essa cestinha aqui de arrastar Melhor do que carrinho grande, né? O carrinho você acaba vindo no mercado comprando coisas que você não precisa, né? Então melhor pegar uma cestinha pequena E o creme de leite E o creme de leite E é um pacote de bolacha Aqui nos Estados Unidos tem muito mineiro, né? Principalmente aqui na região que eu moro Então olha o tanto de queijo que tem aqui Tem uma sessão só de queijo, velho Se liga E tem o requeijão que eu vou pegar aqui agora Catupiry tá R$3,99 Esse aqui tá R$3,29 E também tá R$3,49 Esse aqui é baixa gordura Vou pegar esse aqui Pouca gordura E agora a mussarela, né? Olha o tanto de queijo que ainda tem aqui Nossa Pegar a mussarela aqui, ó É que vende balduco, ó Balduco tá R$0,90 R$0,70, baratinho Faz tempo que eu não como essas bolachas Aqui vende muita coisa doce Então eu tô evitando comprar coisa doce Ó, tá R$3,99 Tá R$3,99 E choquito aqui também, ó R$0,70 Aqui nos Estados Unidos é muito fácil você ficar gordo, velho Porque as coisas... As comidas ruins é tudo barata, velho É verdade Só esses negocinhos aqui, ó Cinco itens deu R$10,00, mano Até que não foi tão, cara Assim, né? Pra você fazer uma torta O vídeo de ontem foi sugestão do inscrito, né? Então se você tem sugestões de vídeo Aproveita que esse mês eu tô fazendo vídeo todo dia Então você pode mandar lá no Instagram, né? Porque enquanto eu tô na correria Eu abro o Instagram lá de vez em quando E eu vejo lá o que vocês mandam pra mim, né? E liga esse jipão do exército, velho Tá vendo ali, ó Se quiser comprar O top, né? Só aqui você vê essas coisas, mano Ah, muito obrigada Você é muito gentil Você pode ir lá e visitar seu vídeo Muito obrigado Você é muito gentil Agora me dá um desenho Você dá pra não olhar Ei, que carinhera Você tá o que? Agora sim A gente tá o vídeo lá E daqui a pouco eu volto com vocês aí E aí, estamos na caminhada de novo, né? Hoje eu vou falar pra vocês Por que que o visto de estudante É o melhor visto que tem Pra você vir pros Estados Unidos, né? Vou começar falando Primeira vantagem aqui, né? Você estudar o idioma do país, né? Por quê? Você vai vir pros Estados Unidos Sem falar inglês Você vai passar dificuldade Assim, dificuldade todo mundo passa, né? Mas se você não souber inglês Você já fica atrás das pessoas que sabem, né? Por exemplo Galera que procura emprego aqui Todo mundo é bilingue, né? Tipo assim Por exemplo Um emprego simples Se você atender o pessoal no caixa Você tem que ser bilingue Tem que falar inglês e espanhol, né? Tipo, porque é as duas línguas que falam aqui, né? A vantagem do espanhol É que a gente arranha ali Um pouquinho de português Um pouquinho de portunhol E se vira bem, né? Mas o inglês você precisa aprender, né? E olha esse carro que tá na minha frente Aqui é um Wagon 1929 Segunda vantagem É que você vai poder voltar pro Brasil Visitar sua família quando você quiser, né? Tipo, você não vai ficar preso no país, tá ligado? Porque Se você vem como turista Que passa do seu tempo de estadia Você até pode voltar Mas depois você não consegue voltar Pros Estados Unidos, entendeu? Assim, ó Grande desvantagem, né? Você ficar preso ao país, né? Terceira vantagem Tá ligada com a segunda, né? E aí você vai tá legal no país Ou seja Qualquer estado que você precisar Tirar driver license Você tira, né? Porque você tá legal, entendeu? Você tem esse direito Com o visto de estudante Depois de um tempo, né? Depois que você Estende o seu i20, né? Outra coisa que ninguém sabe É que você pode vir com o visto de estudante Pra um mês, por exemplo, né? E depois estender pra mais um mês Pra dois meses Enfim, né? Essa é a melhor estratégia, né? Você vir Comprovar um mês de renda, né? Que é o Acho que é o mínimo, né? Pra você ter o i20 E depois Você ir estendendo, né? Tudo isso eu vou falar No meu canal do Patreon Lá Que vai ser exclusivo Só pra Pessoas que querem vir Com o visto de estudante, né? Vai ter entrevista Com os amigos meus Que são estudantes aqui E eles vão passar A informação detalhada De como que eles fizeram Desde lá do Brasil Até vir aqui Nos Estados Unidos, né? Tirar todos os documentos Entendeu? Vou deixar mastigado Lá no canal do Patreon, beleza? Vou colocar no Patreon Porque é mais específico Pra quem quer vir, né? Como estudante, né? Então As outras dicas Vou continuar passando No canal normal, né? Mas essas dicas especiais Pra estudante Vou passar lá no canal do Patreon, beleza? Em breve eu vou abrir o canal E eu aviso vocês Essa aqui é outra parte De Newark Aqui Que só tem boricua, né? Que é pessoa que nasce em Porto Rico, né? Olha lá Tem a bandeira aí, ó Acabei de falar Tem a bandeira aí, ó Parada de 2018 Nunca tiraram essa faixa aí Faz tempo já Então esse bairro aqui é Tem muito hispano, né? Além da galera de Porto Rico Tem de outros países também Da América do Sul, né? Essa parte de Newark aqui Até que é mais arrumada, né? Aqui é quase Bellevue também, né? Bellevue é um pouquinho mais arrumada Do que Newark, né? Outra vantagem também De vir com o visto do estudante É que, por exemplo Você vai comprar um carro aqui Você pode emplacar o carro No seu nome Aqui em New Jersey, por exemplo Porque se você vier como turista Você vai sempre depender de alguém Sempre depender de alguma pessoa, né? Aqui você não consegue registrar carro No seu nome Porque não tem driver license Se dá aqui pra imigrante, por exemplo, né? Então, por isso que a maioria dos brasileiros Compra carro fora do estado, né? Porque nos outros estados Você consegue registrar, né? Alguns estados, né? Você até consegue registrar o carro No seu nome Mas aí é um pouco de gambiarra, né? Você teria que abrir uma empresa E registrar o carro no nome da empresa Pra ter a placa de New Jersey, né? Tem algo que algumas pessoas fazem aqui também, né? Só que aí você vai pagar o seguro de empresa também O seguro é mais caro, né? Atravessando a ponte aqui de Bellevue Olha o tamanho desse cachorro, velho O cachorro é muito grande, mano Caraca Aqui já é carne, já, né? Tem umas casas mais bonitas aqui Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui Bem quando eu cheguei Depois que eu arrumei o emprego, né? A gente veio deixar um rapaz Que trabalhava com a gente aqui E ele morava num quarto de uma senhora E aqui tava tudo cheio de neve, né? Eu lembro até hoje aqui Uma primeira vez que eu passei por aqui Essa cidade aqui é bem arrumadinha também, carne Só que pra você morar aqui Você precisa ter carro com certeza, né? Porque aqui não tem transporte não, né? Em Harrison ali tem o metrô ali perto, né? Mas pras outras coisas, mercados Essas coisas você precisa de carro, né? Não é tudo... Não dá pra você fazer as coisas a pé, assim, né? Até porque carne tem umas subidas gigantes aqui Tipo, é uns morro doido, tá ligado? Parece Brasil, mano Aí a galera vai falar assim Ai, mas se eu vim com visto de estudante Não vou poder trabalhar Se fosse assim Quem vem com visto de turista Também não ia poder trabalhar, né, gente? Pelo amor de Deus A coisa é certa Não tem como você viver nos Estados Unidos Sem trabalhar, velho Na boa, não dá Não dá, impossível Mas você seja o filho do Silvio Santos, né? Eu não incentivo ninguém a vir ilegal, tá ligado? É muito melhor você vir legalmente, né? Falar da desvantagem agora, né? A desvantagem de você vir com visto de estudante é o quê? Você vai ter que guardar um pouquinho mais de dinheiro Pra você vir direitinho, né? É um pouco mais difícil Porque o real tá bem desvalorizado, né? Uma outra desvantagem pode ser Que você vai ter que ficar pagando o curso, né? Tipo assim Mas se você trampar, você paga o curso, né? Você vai tá pagando o curso, né? Mas não vai ser um dinheiro jogado fora, né? Tipo assim Você vai tá aprendendo o idioma, né? Então você não vai tá dando dinheiro De graça pra ninguém, sabe? Então eu não sei se bem Se isso é uma desvantagem, né? Aqui é Norte Nuor O que todo mundo fala, né? Parte zoada de Nuor É meio zoada, né? É isso aí, gente O dia acabou, né? Ah, esqueci de contar uma coisa É... Passei por um checkpoint da polícia lá, mano E tipo... Tinha que parar todo mundo, né? Aí eu parei lá Aí a polícia olhou pra minha cara assim Aí eu falei hello Aí ela falou It's me Não, ela não falou isso Ela falou You go, you can go Fala que podia passar, né? Aí eu passei Falei, ufa, nossa Que alívio Mas eu tava numa vibe tão, tipo Tão de boa Que eu nem tava preocupado, sabe? Eu passei ali Tranquilo Vou até colocar o stories Que eu fiz aí no Instagram Aí se você não viu Vou colocar agora Tá tendo um checkpoint aqui atrás, ó Tão parando todos os carros ali Pararam eu também, mas Falaram pra mim ir embora Graças a Deus Aleluia E é isso Eu cheguei em casa Agora descansar Porque amanhã Tem muito mais trabalho, né? Amanhã É outro dia De novo tempo Que começou E é assim a música? E eu que tô com sono Tá muito louca, velho Tá batendo o mesmo Acho que é o carro da Lift Que eu peguei, mano Toma Cheio de maconha Gente, se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito E ative o sininho das notificações Passando por Deus Para os meus vídeos, beleza? Tô ficando por aqui Eu sou o Nehru E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau